E aí galera, beleza? Aqui é o HeroTV e hoje, galera, iremos construir pontes com as palavras que a gente usar pra responder as perguntas que vão vir em inglês, tá galera? Tá todo mundo aqui preparado pra construir sua pontezinha bonitinha? Eu não tô gravando, não, não. Vamos lá, ó, pra começar. Como é que é o negócio mesmo? Nomei um serviço de construir popular. Mocquese, ah não, ponto Z é um negócio. Meu Deus. Quanto maior a resposta, mais... Tem que ser inglês, gente. Tem que ser inglês, tem que ser inglês, tem que ser inglês. Tem que ser inglês, tá galera? Lembrando que eu botei... Opa. Um íntimo famoso. Ah, aqui tem um... Eu não sei escrever. Errei! Errei também. Errado, já também aqui no Vale. E... Ah, esse aqui eu gosto. Gente, finalmente eu vou sair do início. É, é ok, ok. Bom, gente, consegui sair do início. Boa, boa, boa. Meu Deus, a Amanda deu muito. Consegui sair do início, gente. Nomei um esporte. Amanda, obrigado. Tamo indo, nomei uma direção. Eita. Tamo indo, galera. Essa ponta é muito rápido, hein? Não vai. Marca de chip. Tá imparável. Chutei uma aqui. Ao vivo o que? Isso é uma máquina? Oi? Calma aí, calma aí. Ah, meu Deus, meu Deus. Um carro voador. Como é carro voador? Mês do ano. Ah. Certei um. Caraca, eu não tô assustando nada. Ah. Não morro mental. Escrevi certo? Ah. Acertei. Alvinho, Alvinho, para ele ali, velho. Ah. Cara, colocar buzzer é muito ruim, né? Alvinho, alguém chuta o Alvinho? Não. Eu não consigo, cara. No meu animal presente em Minecraft. Sim. Não funciona? Não funciona. Queria botar uma era de drago. Eu só botei sorvete. Botei baunilha, não foi. Não. Como é que é, Jesus? E, amigo, você é uma máquina? Tá. Alvinho, é uma máquina. Alvinho, enrole. Ah, não, cara. O cara é muito bom. Sim. Meu amigo, o cara é o que é isso? Gente, eu tô sopendo a Amanda. Meu Deus, eu não consigo. Meu amigo, isso é um carro? Desculpa. Desculpa, desculpa. O cara constrói um carro em 30 segundos, meu amigo. Olha lá, olha lá. Tem que chamar alguém muito pouco para competir com ele. Mas vai só, ele ficou muito concentrado. A gente tem que tirar a concentração dele. Tá bom. Ok, pimenta. Malaguita? Meu Deus. Eles sabem uma pimenta em inglês? Ah, meu amigo. Eu não sei, cara. Oh, oh. Cara, calma, isso aí foi bom. É. Isso aqui, um curso de curtir do Japão. Isso aqui, um curso de curtir do Japão. Cara, eu tô errando tudo. Galera, gente, eu tô horrível. Sei lá. Olha isso, véi. Gente do céu. Mulcair está no sorvete ainda. Um tipo de dominos. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso também. Nossa, eu botei uma resposta ruim. Que bom, né? Não, eu errei. Isso aqui? Ai, foi. O que é dominos? Sei lá. Pizza? Ah, é? Não, não, não. Meu amigo. Meu Deus. Caraca, eu mandei um aqui. Eu mandei o mesmo que o céu, viu? Sério? Sim, nem sabia que dava. Não sei. O Tódio. Eu não sei. Deixa eu ter um aqui. No bolo. Ué? No bolo, eu botei farinha. Não foi. Ah, mano, farinha. Qual é aquela frutinha vermelha, gente? É. Morango? Não, aquela que é cheia de... Tá, agora eu entendi. Entendi. Framboesa, sei lá. É, obrigada. Ah, não. O JV destruiu cinco pranchas minhas. Material de roupa. Mais cinco! O João tá pagando pra me jogar pra trás. Para. Para. Olha só ele. É ele. Parem. Reseta o ovinho, reseta o ovinho. Tá ligado? Parem. Meu Deus. Parem. Ele vai chegar, ele vai chegar, gente. Ninguém consegue quebrar o ovinho, meu irmão. Puxa o cartão, puxa o cartão. Parem. Não. O senhor tá me voltando junto, tá? É sério? Ô, cuidado aí. Tô meio triste. Não. Cara, esqueci o nome dele. Vai ser mesmo. É que? Puxa, escrevi errado. Tá. Cara, é muito ruim colocar transporte pra colocar ônibus, né? Meu Deus. Sim. Ó, ovinho, não responda. Não responda. Não responda. Acaba com ele, gente. Acaba com ele. Ó, ovinho, não responda. Não responda. Não, não, não fiz. Não fiz, não fiz. Ai, não, e uma marca de sapato. Mano, esse cara, velho, esse cara aí, mano. Ó, ó, ó. Eles ficam pagando para me destruir, tá? Não gostei. Gente, apareceu um negócio ali pra mim que era tipo assim, nome de cobra. Eu só lembrei de uma que o Alvinho vive falando. Qual? Asmódios. É. Cobra? É, cobra, cobra mesmo, eu botei anaconda mesmo. Gente, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, ninguém sabe. Fala um, por favor. Mohamed? Obrigada. Eu escrevi imagem errada. Eu tô triste. Puxi. Puxi. Esse aqui eu sei, esse aqui eu sei. Eita, o que ele botou igual o meu. O que é superpotência, gente? Ah, um foguete. Ah, eu botei. Vou nem falar o que eu botei. O que é citrino? O que é um citrino? O que é um citrino? Opa. Puxi. Descobri. Não, o cara botou. Ela pesquisou. Ela pesquisou, ela pesquisou. Ela pesquisou o que é um citrino. Ela não para de pesquisar. Gente, eu tô respondendo rápido, tá dando nem tempo de pesquisar, vocês sabem, né? Não, segura sim. Não. Não. Não, um case, um case. Então, o Alvinho será derrotado. Não. 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 Cara, o Alvinho será derrotado. Espera aí. A Monquês tá comprando um tabu, pô. Tá indo 10,10 ali. Estou não. A Monquês tá comprando tabu, pô. Não, 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 não. A Monquês tá comprando tabu, Alvinho tá indo 10,10 toda vez emility. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Derrubou! Não! E você não pode curtir. Gasta o dinheiro. Gasta o dinheiro. Eu não quero jogar mais cedo não, não quero jogar mais cedo não. O pior é que eu fiquei em quatro, tá ligado? Porque eu tava lembrando o case, o primeiro, com dois caras ali, eu tô no terceiro, né? Mal prende Minecraft. Ele draga não vibe, tá, galera? É porque ele é mais pra um mob, né? Eu botei o wolf e não foi! O que é um citrino? Não sei, gente, o que é um citrino. Eu roubei ali, comprando respostas. É! Laranja, abacaxi! É sempre do início. Sei lá, deixa eu ter uma palavra aqui que eu não sei se tá indo. Espera aí, eu quero falar do alvinho, tá vermelha. Eu botei brise, não foi. Ficou raiva, ficou com raiva aí, mano? Ficou brava. Cara, o ruim daqui é que as coisas são repetidas, tá ligado? Ah, por que as mordidas não foi? Não sei. Porque ele não é uma cobra, é? É sim. Ei, pokémon inicial aqui, hein? É, pokémon iniciante aí, alvinho! Blastoise. Blastoise é mesmo? É. Charmander. O que é currency? Moeda. Real. Mês do ano. Não foi, eu botei dois L. Scooby-Doo é um personagem do Scooby-Doo, né? Não! Aqui, acertei. Sim. Eu botei Scooby-Doo. Aqui, acertei. Bé-a-roiali. Oh, sou bom de vez quando acerto um ou dois, tá ligado? Ah, entendi. Ah, entendi. O que é que você entendeu? Opa. Esqueci! O que? Um trabalho na escola? Eu esqueci! Matéria, será? Errei. Eu esqueci! Adeus, Amanda, eu vou ficar em segundo. Filme de terror. Adeus, Amanda. Ah, não. Não vi um filme, eu botei terror. Eu falei. Um anime. Ah! Não, mentira. Não pegou. Eu botei 500 no Yawa no anime. E se pegasse, meu amigo, ia ter 30 linhas aqui, eu virava o jogo agora. Vou pegar aqui e já volto. Vou pegar aqui e já volto. Alvinho, alguém parou. Alvinho, alguém parou. Alvinho ali. Se todo mundo votar o tabu do Alvinho. Se todo mundo votar o tabu do Alvinho. Ele foi pegar. Quê? Ei, meu. Tá votando o meu também. Oxi, mas daí, né? Errei o atado, porra, mano. Acredito! Ele não tinha ido pegar água, a água era mentira. Cara, eu voltei. Era pena. Eu voltei. Eu tava voltando. Gente, eu acho que me bugou. E eu gostaria de dizer que eu também coloquei aqui mesmo, né? Só que eu coloquei em inglês, né? Demon Slayer. Galera, é o seguinte. Estamos agora em outro jogo que é bem semelhante, que a gente já gravou uma vez, que a gente tem que responder a pergunta e vamos lá. Primeira pergunta. Alvinho falou. Tá. Você pode pensar uma coisa que é real, mas que você não pode ver. Tá. Isso eu sei. Vamos lá. Gente, por que eu botei sentimentos e não foi? Eu botei esperança e não foi também. Eu botei ar, tá ligado? É que são coisas reais, gente. Tipo, a gravidade que eu coloquei. A esperança que eu vou ganhar aqui é real, tá ligado? Ah, os sentimentos não são real. No meio animal que você veria na Disney. Gente, eu botei Mickey e não foi, vai ficar louca. Eu botei Mickey e não foi, vai ficar louca. Eu botei Mickey e não foi, vai ficar louca. Eu botei Mickey e não foi, vai ficar louca. Minnie também não foi. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Como assim não foi e tu conseguiu responder depois? Pode tentar várias vezes. Dá pra tentar, é. Sério? Ok. Alguém, por favor. Fazer pra gente, por favor. Como você move uma pessoa de um lugar pro outro? Ah, tá. Então você move uma pessoa de um lugar pro outro? É. É, coisas que movem uma pessoa de um lugar pro outro. Ah, não. É, tipo, como as pessoas se movem de um lugar pro outro? Ah, não. Opa! Consegui aqui, consegui. Dá pra responder várias vezes, nem sabia isso aí. Será que no último vídeo também dava, eu não sabia? Não, não. Antes não dava, não. Mudou as coisas aqui, hein? Agora também não dá pra ver a resposta de coleguinha. Alvin, por favor, Alvin, por favor. Quais são os lugares que você não pode tocar nada? Ok. Boa. Errei, pessoal. Calma, vai devagar aí, vai devagar. Ah. Vai devagar, é... Acho que eu e Alvin colocamos a mesma coisa. No 3 a gente fala, hein? Eu não posso botar junto com vocês. 1, 2, 3, minha casa. Museu. Museu. Boa. Cara, eu botei vulcão. Por que eu tô errado? Cara... Alvin é uma marca de sapato, é? É. Caraca! Não pode? Botei uma piriri aqui. Botei uma piriri aqui. Bota o João. Bota o João, eu acho. De quatro letras. Eu acho que tem essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo. A Nike. Eu botei a outra. Todo mundo já respondeu, né? Botei o que, Alvin? Eu botei a Adidas. Valenciaga. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, eu não quero jogar mais jogo com Alvin não. Detalhe, eu sou mais pobre, tá ligado? É daqui eu que coloco a marca mais cara. Alvin, Alvin, por favor. Ah, quais são as coisas que você pode desenvolver? O que? Desenvolver? Acho que tem a mesma coisa que o Alvin. Eu acho que não sei escrever essa palavra não. Alvin, a gente botou a mesma coisa. A gente botemo. Eu não descrevi não, eu não descrevi não. Ué? Por que a câmera não foi? Ninguém conseguiu? Eu, Alvin, consegui. Ah, tá. Ok, Alvin, por favor. Quais são os materiais que você usa pra construir uma casa, sem ser madeira? Dinheiro. De um, comprou os cinco tábuas, acho. O quê? Ahhhh. Não, cara, é porque eu ia morrer muito cedo, tá ligado? Eu fiquei, pô, ficar morrendo cedo, eu ficar só olhando, tá ligado? Não tô te entendendo. Eita! Estouraram minhas tábuas! Você vai morrer cedo. Você não arruma essa briga não, Mara. Que isso, gente? Cara! Não, 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 não. Aí vocês tão malucos, né? Mara. Ai, peraí. Que saco você fez, né? Ai! Ui! Qual o nome do lugar que tem... Esse aqui, ó. Lugar que tem neve. Cara, tão me estourando de novo! É, ele tá se vingando! Galera, eu aperto esse botão aqui e eu levo pra lá. Não, 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 não. Ah, a Amanda comprou! A Amanda comprou pra ter mais tábua! Ih, perdeu a minha mão. Ah, não, velho. Ninguém ganhou. A Mara matou, vai todo mundo junto. Caraca, velho. Não foi minha intenção matar a Alvinha, não, tá ligado? Foi minha intenção não. Alvinha, desculpa aí. Eu tô feliz que eu acabei com ele. Eu sei que o meu lugar é aqui, ó. Não tem problema. Tem dois seus aqui. Tem vários Alvinhos aqui, né, gente? Não, não. O Instagram sou eu. Bota no Izzy, bota no Izzy. Izzy, bota no Izzy, bota no Izzy. Izzy, bora. Ih, tu falou tarde demais. Aê! Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Vamos lá, vamos lá. Sem comprar, sem comprar nada agora. Zero, zero. Agora, né? É uma coisa que você vê no filme, né? Sim. Boa. Ok, boa, boa. Todo um bota mesmo? Todo um botou picoca. Sim, sim. Picoca. Inclusive, que vontade de comer agora. Aí deu ruim. Comeram agora, o presente? Sim. Meu Deus. Isso não dá pra tocar, isso não dá pra tocar. Boa. Pergunta agora, vamos lá, próxima pergunta. Alguma coisa redonda é isso? É. Oxi! Eu botei um negócio mó grande, ele aceitou, mas contou só quatro. Por quê? Depende das letras, né? É tipo assim, sei lá, se ele pede uma matéria da escola, tu coloca Mathematics ao invés de só Math, ele vai colocar só Math. Gente, eu botei Planeta, Globo. Gente. É, eu coloquei Earth, que é Terra. JVNQ. Você pegou o Teta Moon Case? Peguei um bem pequenininho. Caraca! Alvinho, tem que parar com esses animógenos. Pode ir, ele não tá indo. É porque depende. Porque ele não tem chifre. Não? Não. Não. Acho que eu vou ficar pra titia, viu? Alguém botou búfalo, mano. Não pode não? Alguma coisa na sua boca. Bactérias. Bactérias pegou o mu? Uhum. Mentira. De bactérias tem muita letra? Vai ter que ser o mais óbvio. Oxi, eu botei bochecha. Foi. Até parece que você comeu a bochecha em inglês. Cheeks. Por que eu não gosto... Por que eu não gosto de ficar verde, gente? É porque... É dentro de ouro dela. Ah, entendi. Nome alguma coisa que você... Não, Alvinho falou? Por que eu não posso tomar banho? Quando você chega em casa da escola. Por que eu não posso tomar banho? Oxi. Não, mas assim, você só tá mentindo. Porque tu não toma banho. É. Verdade. O jogo identificou. Ai, eu identificou. Ai, eu identificou. Próxima pergunta. Eu tô... Chamo queirando pra mim. É... Um personagem famoso de videogame, né? Sim. Não. Ah, eu não quero colocar Mario, tá ligado? Mario? Vou até Luigi, então. É, eu só não sabia escrever o Luigi em inglês, tá ligado? Fiquei com... Um perguntante sincero. Ah, agora que eu vi que a frente aparece. Eu queria colocar Master Chief, tá ligado? Gente, eu não sei. O que que é isso? Eita. É uma forma 2D. O que, gente? Alguém me fala um negócio 2D. Ups. Ahn... Uma bola. Circle. Esse aqui tem mais... Ei, véi. Eu botei quadrado. Eu botei triangle. Eu botei square, né? Que é quadrado. Eu vou colocar paralelipípedo. Não, mas é tridimensional. Ok, nomei coisa que sua mãe disse pra você antes de jantar. O que 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 sua mãe disse pra você? O que 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 sua mãe disse pra você? Eu vou ficar devendo, cara. É só entre eu e minha mãe. Eita. Eita. Essa aqui também? Essa aqui também? Essa aqui também, Marluisa? Eita, galera. Que isso, amor? Wash your hands, meu parceiro. O meu foi só wash your hands. Nossa senhora. Alguma coisa... Diamond? Ah, que triste. Oh, já tá vendo isso que tu fala alguma coisa com o Ki? Eu lembro daquele vídeo lá que tu fica... Que sorte. Tá ligado? Lembro, lembro. Que sorte. Nossa senhora. Eu coloquei espada e diamante. Só foi espada, hein? Que triste, né? Foi só espada também. Gente, e? Machete! Ué. Ah, não. Alvinho tem um cérebro avançado. Co do arco-íris. O que? Acho que todo mundo colocou a mesma. Tem magenta, não foi. É porque é muito específica, né? Magenta tem meu arco-íris? Não. Que sabe só com base, né? Tipo... Tchau, gente. Calma, eu tô contigo, Magenta. Se eu for... Se eu for, você não cai comigo. Eu aprendi essa com o Alvinho. Ué, não foi? Não foi. Caraca, coloca... Sabe o que você coloca, Mu? Eita, João. Tô acima, hein? Ai, meu Deus. Acho que... Agora eu vou de base. Tchau, beijo, viu, amigo? Agora eu vou de base. Ai, por favor, não me leva. Tida, leva eu. Falou, amiga. Tudo bem? E aí, amiga? Tudo bem? Ó, quem tá ali, ó? Vai falar umas perguntas pra mim quando eu tô vendo. Meu Deus. Mu, com... Ó, comigo. Com 10 Robux teus, 10 Robux meu, bora os dois. Um, dois, três. Ei, 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 ei. Para, 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 para. Ui! Amado comprou! Amado ladrona! Ela morreu do mesmo jeito. 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 Galera, espero que tenham gostado. Viga o seu like aqui embaixo. Óbvio que ganhou, tá, galera? Gente, olha o terceiro. Cara, vocês ficam me roubando, né? O que aconteceu com o terceiro lugar? Não, não. Não, não. Mas valeu, galera. Beijo. Até mais. Tchau.